Uber faz pronunciamento para motoristas. Uber faz um pronunciamento falando que vai pagar motoristas que forem... Preste atenção! Motorista que foram infectado com o coronavírus. Não vai pagar para motoristas que não estiverem trabalhando, tá? Só se estiverem com o coronavírus e com o laudo. Com o laudo. E ela vai pagar apenas 14 dias que são a quarentena, tá? Vai fazer aí um cálculo maluco de... Ai, caramba, falou um mês e eu esqueci. Até o dia 6 de março vai fazer um cálculo. Por exemplo, se você... A média sua é R$50,00 a diária. A média. Um exemplo, gente. Um exemplo. Se for uma diária de R$50,00, ela vai te pagar R$700,00 durante esses 14 dias. Como ela vai pagar? De que forma? Eu não sei porque ela não falou, tá, gente? Então, é essa a informação. Gente, ela se pronunciou dessa forma que vai pagar, tá? Mas como? Quando? Que tempo? A gente não sabe. Então, o que eu aconselho a vocês? Evitem trabalhar. Evitem estar na rua. Se você não tiver outra opção, não tem como. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a prestação do carro. Tem que pagar seguro. Tem que pagar... Eu sei disso tudo. Então, se você não tem outra opção, trabalha. Entendeu? Mas, como a Uber falou, janelas abertas, janelas abertas, passando a informação por motorista, o motivo da janela... do passageiro, o motivo das janelas estarem abertas. E outra, gente, o que está aumentando, se você ainda não faz, faça ativa no seu celular, nos aplicativos, que é o trabalho de entrega de alimentos, entrega de comida, o delivery, o Uber Eats, aumentou demais a procura por Uber Eats, por entrega de alimentos, por entrega de comida, aumentou e muito. Acabei de ver uma reportagem falando que os motoboys que fazem a entrega de Uber Eats, que fazem a entrega de alimentos, não estão dando conta de tanta procura. Não estão dando conta. Então, a rapaz até falou, cara, a gente está até pedindo ajuda para a entrega, porque está difícil, não está conseguindo manter as entregas. Então, deixa de lado um pouquinho o Uber X, Uber Select, Uber Comfort, sei lá. 99, pop, vai para a entrega. Vai para a entrega. Às vezes, compensa mais você fazer um trabalho de entrega de alimento do que ficar pegando o passageiro, correndo o risco de se contrair com o vírus do Corona. Tá, gente? Então, façam isso. Sempre. O álcool em gel na mão, se possível, todo momento está lavando a mão. Evitam, evitam tocar nos olhos, boca e nariz. Evitam. Passam álcool em gel no volante de vez em quando, nas maçanetas do carro, macha, freio de mão, aonde você toca, tem o costume de tocar e passam o álcool em gel assim que possível. Tá, beleza, galera? Muito cuidado. As pessoas estão ficando apavoradas, estão tocando horror. As mídias estão deixando a população desesperada. Calma, gente. Calma. Nossa, me deu de calma. Nossa, me deu uma tonteira aqui agora. Calma, fiquem, procurem manter a calma, porque o desespero piora as coisas, tá? Me perguntaram se eu estou trabalhando ou não estou. Parei, parei. Fiz umas corridas aí, segurei em dirige a minha esposa. Por ela ser professora, ela adiantaram aí o salário. Ela foi lá, fez compra. E a gente está aí tentando se manter aí na calma, tá? Então, o pronunciamento da Uber é esse. Trabalhar com os vidros abaixados. Pagamento para motoristas que tiverem quarentena. Só vai pagar eles se tiverem laudo, tá, gente? Se você falar, ah, não vou trabalhar não por causa do coronavírus. A Uber vai me pagar? Não. Ela não vai pagar. Só se você estiver infectado com o vírus e tiver laudo. Laudo mandando você ficar em quarentena. Só se for isso, tá beleza, galera? Então é isso aí. Fico com Deus. Bom trabalho. Deus abençoe vocês. Se vocês puderem evitar lugar fechado, puderem evitar trabalhar, é melhor. Tá beleza, galera? Eu tenho orado, tenho pedido a Deus para que Deus possa estar nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, fazendo com que ele mande o remédio para que nós possamos tomar a vacina e conseguir eliminar isso. Não só aqui do nosso país, mas nos países também que estão infectados, porque, infelizmente, tem matado muita gente. Então eu vou ficar por aqui. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.